Boa tarde, turminha. Não sei se vocês repararam, mas hoje inicia um novo mês, né? Começou no final de semana, um novo mês. E estamos no mês de agosto, agora estamos no mês 8, tá bom? Então se atendem aí as atividades, quando for escrever o dia, o mês mudou, é o mês 8, tá bom? Que dia que é hoje? Hoje é dia 3 de agosto, então hoje é 3 do 8, tá bom? Nós vamos iniciar nossa aula com a disciplina de história. Então vamos lá, página 245 do livro, tá bom? Então olha só, hoje é 3 de agosto, 3 do 8 de 2020, aula de história, páginas 245 até 247. Coloquem a data, ok? Bom, nosso conteúdo, né? Continua a sequência da aula passada, que é sobre instrumentos, né? Na pré-história. Então vamos recordar um pouquinho o que seria isso. Bom, você já ouviu falar em um período chamado pré-história, certo? É o período, né? Da época que nem os nossos bisavós, os bisavós, nossos bisavós eram nascidos, né? Era uma época em que não existiam construções, né? Que as pessoas viviam o quê? Em cavernas, né? O que elas faziam na caverna? Elas caçavam, né? Pra se alimentar, elas viviam na caverna pra se proteger do tempo, dos animais, né? Pra ter o abrigo pra poder dormir, descansar, né? E fazia fogueira pra quê também? Vocês lembram da fogueira? A fogueira pra quê? Era pra maciar a carne, porque eles não caçavam. Então se eles caçavam, antes eles comiam o quê? Cru. Depois com o tempo, né? Eles foram ficando domesticados, né? Então eles faziam fogueiras pra se proteger também dos animais, né? Pra se aquecer, que às vezes a hora tava muito frio, né? E também pra maciar a carne, né? Que eles caçavam, né? Ficava melhor pra digerir, né? Esse alimento. Então vamos continuar aqui. Esse período ocorreu há muito tempo. Considera-se que a pré-história teve início com o surgimento dos primeiros seres humanos na Terra. A pré-história terminou quando foi inventada a escrita, né? Em 3.500 a.C. Naquela época, os seres humanos se alimentavam da carne de animais que caçavam e de frutos e raízes que colhiam da natureza. Como será que era a vida desses seres humanos que viviam na pré-história? Como será, gente? Será que era fácil? Será que hoje a gente conseguiria sobreviver àquele modo de se viver? Será? Vocês acham o quê? Que vocês conseguiriam? Porque tinha crianças também, né? Será que vocês iam gostar dessa experiência? Sim ou não? Hein? Sim ou não? E uma forma de entender como era a vida desses primeiros seres humanos é pelo estudo de alguns desenhos que eles deixavam em cavernas, né? Eles desenhavam o quê? O que eles estavam vivendo ali no momento. Onde, provavelmente, viviam em um lugar adequado para se abrigar e se proteger do mau tempo, da noite e dos animais. Esses desenhos são chamados de quê mesmo? Arte umpestre. Vocês lembram da arte umpestre? Que eram feitos nas cavernas, né? Que eles faziam o quê? Desenhos de animais, de pessoas, né? Do que eles viviam, né? O cotidiano deles. Então, olha só. Trem da história. Observe a imagem de uma pintura rupestre que foi encontrada em uma caverna na França. Então, olha só. Aqui é uma pintura rupestre na caverna, na França. E esse desenho, ele tem... Mais ou menos, ele tem cerca de 30 mil anos, certo? Então, vamos lá. Vamos analisar a imagem, né? Olhando aqui essa imagem, está nítido que é o quê? Representa o quê? Um animal, né, turma? Então, olha só. O que foi representado na pintura rupestre? Então, vamos escrever. O que está sendo representado aqui na pintura? O quê? Um animal, né? Provavelmente, quem é esse animal? Quem sabe quem é esse animal aqui que está na pintura rupestre? Alguém tenta adivinhar aí quem é esse animal? Boi. Quase. Alguém mais quer arriscar? Renas. Renas. Não. Quase lá. Touro. Touro. Quase lá. É um búfalo. Um búfalo, gente. Então, vamos escrever lá. Então, nós vamos escrever um animal, certo? Início da frase, da resposta, com letra maiúscula, tá bom? Então, ele representa um animal, o búfalo. Ok? Agora, o exercício 2. O que os seres humanos da pré-história representaram na pintura rupestre? Eram importantes para eles? Por que que era importante para eles? Lembra? Tudo que eles desenhavam era a partir da vida deles, do cotidiano deles, da rotina deles. Então, se eles desenharam o búfalo, tem um motivo. Por quê? Porque eles caçaram esse búfalo, né? Então, era o quê? Fazia parte, o quê? Da alimentação dele, da vida dele, da rotina dele. Então, era importante para ele se expressar dessa forma, desenhando na caverna o que de fato aconteceu? Sim, era importante, né? Então, vamos escrever lá no livro de vocês. Vamos lá. Então, era importante? Sim, era importante. Por que que era importante, turma? Eles caçavam, né? Que no caso, a imagem é de um animal, né? Então, eles caçavam para quê? Para se alimentar. Então, o que os seres humanos da pré-história representaram na pintura rupestre? Era importante para eles? Sim. Por quê? Porque eles caçavam para se alimentar, ok? Só um minutinho. Para vocês que são curiosos, né? Que queiram saber um pouco mais sobre esse tempo da pré-história, tem um filme, né? O filme, ele foi lançado em 2013, tá? Eu vou passar o trailer dele, tá bom? E fica aí uma sugestão, para que se vocês quiserem saber um pouco mais como que era viver essa época da pré-história, fica a dica desse desenho, tá bom? Ó, vou compartilhar com vocês. É só um trechinho, tá bom? Do filme. Então, vocês marquem aí do lado o nome do filme. Se vocês quiserem assistir depois, tá bom? É maravilhoso, é muito engraçado. Risadas garantidas, tá bom? Tia, o nome do filme é Os Grutos? Isso. Ah, já vi. Isso mesmo, gostou? Calma aí, que já vai... Calma aí, que já vai... Vocês sabem... Pronto. Professora, eu já assisti... Prontinho, ó, só um minutinho. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver, né? Agora vou dar aqui o... Tia, eu já vi esse filme? Já? Gostou? Eu também já vi. Ah, que legal que vocês já sabem, então, hein? Então, pra quem não viu, fica a dica, tá bom? Correu! Correu! Então é assim? É! Eu aprendi, porque nunca falei coisas novas, diferentes. Muito bem, então. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Então, turminha, quem não assistiu ainda, né? Marca essa sugestão e assistam, tá bom? E quem já assistiu, gostou? A partir dali tem muitas aventuras, né? Aham. Oi, quer falar, Pinheiro? Página 246. Bom, aprender brincando, certo? Não foi apenas na França que foram encontradas pinturas rupestres, feitas pelas pessoas da pré-história. Em uma caverna da Argentina, chamada Cova das Mãos, também foram encontradas pinturas rupestres. Então, olha só. Cheia de mãos, né? Essa pintura rupestre na caverna da Cova das Mãos, em Santa Cruz, na Argentina, cerca de 9 mil anos atrás. Então, olha só. Juntem-se aos seus amigos, né? E elaborem uma encenação na qual vocês encostem suas mãos na parede da sala de aula, de forma semelhante à pintura. Então, essa atividade aqui, pessoal, nós infelizmente teremos que pular, né? Mas assim que retornarmos, nós vamos fazer essa atividade, tá bom? E cobrem, tá? Então, olha só. Aí, no final, que tal fazer uma pintura rupestre com os seus colegas? Olha que show, né? Então, olha só. Aí, tá dizendo aqui, né? Vale a pena conhecer o livro da pré-história, passo a passo, da autoria de Colete. É um ótimo material para se apresentar informações sobre o período pré-histórico. Então, aqui tem outra dica, né? Sobre a pré-história, tá bom? Agora, vamos para outra atividade da página 247. Coloquem aí, na página 247. Eu não tô conseguindo acessar outra página. Bom, continuando, instrumentos na pré-história. Então, vamos lá. Não se sabe bem em qual momento os seres humanos da pré-história passaram a fazer ferramentas que os ajudassem nas suas atividades diárias. Para fazer essas ferramentas, eles utilizavam o quê? Madeira, ossos e folhas. A madeira era usada para produzir o quê, turma? Produzir lanças, né? Que ajudavam na caça de animais maiores. Mais tarde, as ferramentas passaram a ser feitas o quê? Em pedra. Para isso, os seres humanos batiam uma pedra contra a outra. De forma a produzir uma lâmina, como a de uma faca. Essa lâmina era usada para cortar as raízes que colhiam. Cortar a carne ou retirar as peles dos animais, né? Que eram usadas para fazer o quê? Roupas, né? A pele do animal era usada para fazer roupas. Então, vamos lá. Mão na massa. Observe na imagem, a seguir, um personagem criado por Maurício de Souza. Lembram do Maurício de Souza? Então, que teria vivido na pré-história, né? Esse personagem segura uma clava, né? Ou que é um instrumento feito de madeira, turma. De acordo com a imagem, responda. Você conhece esse personagem? Sim ou não? Quem já viu, quem não viu, tem que ser sincero. Escrevam sim ou não. E quem conhece ele, quem já viu, quem já olhou alguma coisa sobre ele. Qual é o nome dele? Quem sabe o nome dele daí? Alguém sabe? Qual é o nome dele? O nome dele é Piteco, tá bom? Então, vocês vão escrever aí no 2. Piteco, que é o nome dele, ok? No 3, qual objeto o Piteco está segurando na mão direita? Então, olha só. Na mão direita, o Piteco está segurando um objeto. Qual é esse objeto? Você tem ideia? Para que serve esse objeto? Alguém sabe? O que é e para que serve esse objeto? É o bastão que serve para abater os animais para eles poderem caçar. Isso, muito bem. Ele serve para caça dos animais, não é? É um objeto o quê? Feito o quê? Em madeira, né? Então, vamos responder. Vou lá no Word com vocês e vou responder junto com vocês. Então, vamos lá no Word com vocês. Quem sabe o nome dele, né? Quem sabe quem ele é, vai escrever o quê? Sim ou não, tá? Então, é uma resposta pessoal. Então, vamos fazer o exercício 2. Qual é o nome dele? Piteco, ok? Agora o 3. No 3. No exercício 3, nós vamos colocar, né? O objeto É um objeto Feito de madeira Para caçar animais, ok? Lembrando, objeto Escreve com B mudo, tá bom? Não tem o I, tá bom? Objeto não tem o I, tá turma? Objeto feito de madeira Para caçar animais, ok? O nome dele é Piteco Vocês vão pegar o caderno de português, tá bom? Deixa eu falar outra coisa Pegou o caderno de português? Eu quero explicar uma coisa para vocês Olha Nós não tivemos, né? O dia das mães Né? Porque nós estávamos em férias Né? E agora está aproximando Está se aproximando O dia dos pais Então Como também não vai ter nada Do dia dos pais Eu quero que vocês façam Uma coisinha Só para registro, né? Quero que vocês escrevam É... Nós vamos englobar, tá bom? Nós não vamos falar Do dia das mães E dia dos pais Nós vamos fazer Dois em um, tá bom? Vamos englobar tudo O que seria Importante no momento, né? Então O que é importante no momento? A família Né? O momento em família Que é o que nós estamos vivendo, né? Porque, ó O professor está aqui deste lado Vocês não estão sozinhos aí Estão Vocês estão Com algum familiar Certo? Então A pergunta vai ser Vocês vão produzir Um texto Um mini texto Uma frase, tá bom? Uma frase Ou duas frases No máximo, tá bom? Qual o significado Qual a importância Da família Na sua vida? Tá bom? Então Vocês vão produzir Isso que eu acabei de perguntar Então Para vocês A família Não vamos falar de pai Nem de mãe Vamos falar da família Quem é a família? O meu irmão Quem mora comigo? O meu irmão A minha mãe O meu pai O meu tio A minha avó Os familiares Que estão com você Nesse momento Tá bom? Então Qual a importância Da família Na sua vida? Então Vocês vão pular As linhas Do cabeçalho Tá bom? Para não demorar muito Eu vou Compartilhar com vocês Essa pergunta E vou dar um tempinho Para vocês responderem Tá bom? Depois Cada um vai falar Um pouquinho Sobre o que Que é importante Para você Como que é importante A família Na vida de vocês Tá bom? Então vamos lá Pulem a linha Do cabeçalho Como a tia havia dito Certo? Então vamos lá Vamos colocar o tema Né? Porque para eu elaborar Alguma coisa Eu tenho que ter um título Um tema Né? Então vamos lá Qual A importância A importância Da família Na sua vida Então turminha É hora de abrir O coração Escrever no papel Por que que a família É tão importante Na vida de vocês Tá bom? Deixa eu falar Outra coisa Antes de começar Vocês começarem Ó Quem estiver Com o familiar Do lado Né? Quem tá com o papai Com a mamãe Com a irmã Com a avó Pede pra avó Tomar uma água Pede pra esse familiar Tomar uma água Pra ele passear Um pouquinho Até a cozinha Tá bom? Pra gente ter uma conversa Aqui em particular Por alguns minutinhos Tá bom? Pede licença Pra essa pessoa Que tá aí do seu lado Pra que Fiquem só nós Professor e alunos Nesse momento Tá bom? Já estão sozinhos? Quem estiver sozinho Dá um ok Pra tia Tá bom? Então vamos lá Nosso combinado É responder A seguinte pergunta Qual a importância Da família Na sua vida? Aí você vai responder A importância Da família Na sua vida Só que Como a família De vocês Né? Como vocês Que vivem Com a família De vocês Vocês também Vão citar Cada um vai citar O momento importante Que viveu Que viveu em família Né? Por que Um momento importante? Porque nós estamos No meio de uma pandemia Né? Muitas coisas Não podem ser feitas Né? Então vocês vão lembrar Recordar é viver Então vocês vão recordar O momento em família Que 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 você mais Gosta de relembrar Tá bom? Uma viagem Um aniversário Dos sonhos Que você tanto queria Que a sua família Conseguiu realizar O que mais? Algum momento De união Entre vocês É particular É só o que você E a sua família viveu Que ninguém Sabe Que o que aconteceu Tá bom? Então vamos lá Além de vocês Responderem Vocês vão colocar Uma situação Que viveu Com a família Combinado? O familiar Pode voltar? Oi? Pode 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 Feito isso Né? Responderam O que significa Família na vida De vocês E em seguida Eu pedi Pra que vocês Também lembrassem De um momento Em família Que marcou Muito a vida De vocês Então Como eu falei É pessoal É particular É o momento De vocês Então assim Vai ficar Vai ficar Para amanhã Vocês lerem Em voz alta Tá bom? Pra nós Pra todo mundo Conhecer um pouquinho Sobre esse momento Em família Que vocês Viveram Tá bom? Então agora Quem precisa Depois colocar Mais algum detalhe Né? Vocês vão ler Porque vocês Vão ter que ler O que vocês Fizeram Até porque Amanhã Vocês vão ler Em voz alta Tá bom? Então olha só Então fecha o caderno Agora Deixa pra depois Vocês Né? Darem uma olhadinha De como ficou E vocês vão treinar Né? Vocês vão falar Em voz alta Por quê? Porque amanhã Né? Todo mundo vai ler E tal Né? Todo mundo vai conhecer Um pouquinho Da sua história Né? Do seu momento Feliz Em família Então agora Nós vamos Para a gramática Nós vamos Para o livro Na página 43 Tá bom turma? Então deixem Pra fazer depois Leiam em voz alta Tá bom? Se quiser acrescentar Mais alguma coisa Depois acrescentem Ok? Então vamos lá Página 43 Do livro De português Então olha só Coloquem a data De hoje Tá bom? Então ó Português Página 43 Nós vamos fazer A 43 Até a página 45 Tá bom? Dia de hoje 3 do mês 8 3 do 8 Tá bom? Todo mundo já A sua página Então agora Eu vou compartilhar Com vocês O livro Tá bom? Bom No livro Leia a notícia Continuamos No tema Notícia Então olha só Leia a notícia A seguir E preste atenção Nos detalhes dela Olha só Menina de 8 anos Descobre Espada Com mais de mil anos Então olha só Temos a imagem Temos a imagem De uma espada Certo? Aí aqui ó A legenda Né? A espada Foi levada Para o museu Né? O nome do museu Que fica onde? Na Suécia Então olha só Uma sueca De 8 anos Fez uma grande Descoberta Para a história Da humanidade Encontrou Uma espada Que teria sido Fabricada Há mil anos O objeto Foi encontrado Por Saga Em um lago No condado Condado de Jokombik Na Suécia Devido ao clima seco O nível da água Estava extremamente baixo O que ajudou Saga A encontrar O objeto Olha só Aí a fala dela Né? Sentir algo Na água E levantei Tinha uma alça E contei Ao meu pai Que parecia Uma espada Disse a garota Ao rádio Né? Que ela estava dando Uma entrevista Na rádio Após a descoberta O pai de Saga Levou o artefato Para pesquisadores Suécios Que descobriram Que descobriram Que a espada Pertencia As civilizações Que viveram Na região Antes dos Vikings Né? Agora o objeto Será levado Para o museu Né? Que fica na Suécia Segundo os especialistas A espada Está muito bem Preservada Agora olha só Agora é com vocês Agora pinte De azul O título Da notícia Então olha só Turminha Qual é o título Da notícia? Então vamos voltar O título é o que? Menina De oito anos Descobre Espada Com mais De mil anos Então aqui Eu vou pintar De azul Certo? Peguem o lápis De cor azul E pintem O título Ok? Vamos lá Bom Segunda parte Né? A segunda Vai pintar De verde Né? Vamos pintar De verde A Lid Vamos lá Vocês vão Pintar de verde Esse primeiro Parágrafo Né? Que está explicando Sobre o que Que aconteceu Certo? Então vamos lá Eu vou pintar De verde Essa parte aqui Esse primeiro Parágrafo Uma sueca De oito anos Aí até Aqui Ó Até o mil anos Tá bom? Vou pintar Na cor Verde Cor verde A Lid Então O próximo passo É A legenda Da foto Né? Lembra Que vocês já Aprenderam Sobre o que É foto Legenda Né? Tem a foto Né? Sobre a notícia Lembra Que a foto Ela Ela prova Que a notícia É verdadeira Né? E nessa foto Tem uma legendinha Né? Então Essa Foto Legenda Tá aqui Ó A espada E embaixo O que tá escrito Embaixo da espada Isso se chama Legenda Certo? Então Eu vou pintar De rosa A legenda Dessa foto Então Vamos lá Vamos juntos Identificar A legenda É rosa Legenda Da foto A legenda É essa aqui Rosa A espada Foi levada Para o museu Na Suécia Essa parte Escrita Embaixo Da espada É a legenda Da foto Então Nós vamos pintar De rosa Ok? Então Gente Vamos recapitular Então Olha só Eu pintei De azul O título Da notícia Certo? Pintei De azul O título Da notícia Qual é O título Da notícia? Menina De oito Anos Descobre Espada Com mais De mil Anos Aqui é O título Da minha Notícia Então Pintei De azul Certo? Verde Alíde Então Vamos lá O que Que é O que Seria Isso? Seria O primeiro Parágrafo Então Cadê O primeiro Parágrafo? Uma sueca Até O anos Ok? Então Eu pintei De verde Rosa Eu vou Pintar A legenda Da foto Qual é A legenda Da foto? Tem a foto E tem Uma escrita Embaixo Então Isso É a legenda Então Eu vou Pintar Na cor Rosa Por último Vai ficar O corpo Da notícia O que Que é O corpo Da notícia? A continuação Né? É tudo Que está Falando Sobre a notícia Então Exceto O primeiro Parágrafo Que eu Já fiz De outra Cor O restante Eu vou Pintar De laranja Então Separem A cor Laranja E vocês Vão Pintar O segundo O terceiro O quarto E o último Parágrafo De laranja Por quê? É o corpo Da notícia Ok? Está dando detalhes Sobre a notícia Tá bom? Tinha Pintar Tudo isso Daqui Que sobrou? Foi Para vocês Fixar Né? O que É Cada coisa Na notícia Identificar O que Cada uma Tem Qual a função De cada coisa Na notícia Ela tem Uma legenda Ela tem O corpo Ela tem O título E outra coisa Gente Para a semana Que vem Vocês vão Pesquisar Uma notícia Tá bom? Cada um Vai precisar Uma notícia Lembrando Eu já conversei Com vocês Sobre isso Né? Vamos esquecer Um pouquinho O coronavírus Tá bom? Pode ser Uma notícia Da semana Uma notícia Do dia E aí fica A critério De cada um De vocês E vocês Vão ser Repórter Por um Dia Tá bom? Ok? Eu vou marcar Uma data Para a semana Que vem Direitinho Mas fiquem Tranquilos Que eu vou Comunicar No class Tá bom? E vocês Vão ser Repórter Por um Dia Vocês Vão dar Essa notícia Né? Vocês Vão falar Sobre essa Notícia Tá bom? Então Fiquem Ligados Quem já Quiser Já ir Pesquisando Alguma notícia Já pode Tá bom? E vocês Vão apresentar Essa notícia Tá bom? Vocês vão ser Repórter Por um dia Olha só Que show Tá bom? Então Quem for Acabando Já Nós já Fizemos Atividade Juntos Já determinou As cores Já pintou Já identificou Já pode Sair Para o intervalo Tá bom? Ok? Quem já Terminou Quem não Terminou Fica Tá bom? Continuando Agora Português Página 44 Tá bom? Do livro Já fizemos A 43 Agora Vamos Para a 44 4 Então voltando Palavras Com ceci E quequi Leia em voz alta As palavras A seguir Então vamos lá Então ceci Vamos lá Cebola Cacique Ok? Ok? Agora com quequi A primeira palavra Do que é Quebrado E quilo Para produzir O som do cá Usamos o e e o i Usamos o que E o que Nós não Nós não pronunciamos Nós não pronunciamos O som do Não falamos Cuê Falamos Cuê Então tem que Se atentar Tem pessoas Ainda que Que pecam Que falam Pronunciam Errado Mas nós não Podemos Falar Desta forma Coê São queijo Não falamos Cueijo Certo? Então Algumas palavras De origem Estrangeiras São grafadas Com o cá O som É o mesmo Que o que E o que Só que a palavra Exemplo A palavra Kiwi Ela é um exemplo Kiwi Né? Eu não escrevo Que o i Kiwi Né? Eu escrevo Eu coloco Que letrinha No lugar do Que o i Eu coloco O cá Né? Kiwi Professora Que página Que tem Que alguns Sobrenomes Ou nomes Próprios Tenham A letra K Né? Então Olha só Vocês vão escrever Duas palavras Vocês vão escrever Duas palavras Com C Duas palavras Com C Duas palavras Com Q E duas palavras Com Q Tá bom? Só que antes disso Eu vou passar Um videozinho Aqui pra vocês Com palavras Com C C E Q Ok? Atentem-se Com C Está carregando. Então, fica para depois, ok, gente? Depois a internet pode estar mais estabilizada. Então, olha só. Então, vocês vão escrever duas palavras com o CCI e QQ, certo? Só que essa vai ser uma atividade para casa, tá bom? Por quê? Vocês vão ter tempo de pesquisar, de pensar, tá bom? E embaixo também a mesma coisa. Olha só. Procure no livro didático, né? De vocês. Palavras de... É, então. Eu já fiz. Vocês vão procurar, então, palavras, né? No livro didático com o CCI e QQ. Em seguida, vocês vão escrever nesses quadros, né? Então, é a mesma coisa. No exercício 1, vocês vão escrever duas palavras, certo? Vocês vão inventar, pesquisar, tá bom? Já no exercício 2, vocês vão ver no livro de vocês. Tudo que vocês já fizeram, vocês vão pesquisar palavras com C, com SI, com Q, com Q. Ok? Tá bom? Então, vamos agora para o exercício 3. Então, essa tarefa vocês vão fazer depois, tá bom? Agora, nós vamos fazer no exercício 3. Olha só. Observe a figura e complete com a sílaba que está faltando. Depois, escreva a palavra na linha indicada. Então, olha só. Aqui está a imagem, né? Quem sabe de quem é essa imagem aqui? É uma imagem de um... Mosquito. Né? Então, eu vou preencher aqui, ó. Eu tenho que preencher com o quê? Com C, com SI, com Q ou com Q? É mocito? Não. É mosqueto? Não. É o quê? É mosquito. Então, eu vou preencher com Q e depois, na linha, eu vou escrever. Mosquito. Vou escrever a palavra completa, ok? E isso vai acontecer com os outros. Ó, depois eu tenho a imagem de um biquíni, a imagem de uma cenoura, a imagem de uma bacia, a imagem de uma raquete, tá bom? Então, vocês vão fazendo aí e já já vai ter a correção, tá bom? Correção. Vamos lá. Então, olha só. O primeiro era o mosquito, né? Nós já fizemos juntos, certo? Então, vamos para a segunda imagem. A segunda imagem é a imagem de um biquíni. Então, eu já tenho aqui o bi e já tenho o ni. Então, eu vou colocar o quê? É bicine. É biquíni. É bequene. É o quê? O que, né? Biquíni. Então, eu vou colocar, eu vou escrever o que. Biquíni. Depois, eu vou escrever a palavra. Biquíni. Lembrando, a palavra biquíni, ela tem acento, ok? No i do que. Biquíni. Muita gente se confunde, né? Fala biquinê. Não é biquinê, biquini, tá bom? Então, depois que eu fiz o biquíni, vai aparecer uma outra imagem aqui, ó. Imagem da cenoura. Então, olha só. Eu já sei que eu tenho que preencher aqui com o C. Cenoura. Cenoura. Essa cenoura, muitas pessoas também, muitas pessoas se confundem porque o som, né? É o som de S, né? Muita gente escreve cenoura com S. Mas aqui vocês estão aprendendo que cenoura escreve com C. Cenoura. Cenoura. Depois que eu preenchi com C, eu vou escrever a palavra completa, né? Cenoura. Ok? Bom, feito isso, vem aqui a imagem de uma bacia. Então, olha só. Bá. Tá faltando o quê aqui? É bacia. É baquia. É baqueia. Não. É bacia. Então, está faltando o C. Bacia. Depois que eu preenchi, eu vou escrever bacia na linha certinho. Bacia. Certo? Agora, a última imagem é uma raquete. Então, já tem aqui o Rá. Está faltando o Q, né? Ra-qué-te. Então, eu vou preencher aqui com o Q. Ra-qué-te. Muitas pessoas também se enganam, né? Escrevem raquete. Não é raquete. É ra-qué-te. Ok? Agora, quatro. Busque na notícia da página quarenta e três uma palavra estrangeira. Que tem o Q com o Ui. Ok? Então, vocês vão lá pesquisar uma palavra estrangeira na notícia da espada. Então, vamos lá voltar na notícia da espada. Então, vamos lá voltar na notícia da espada e vamos procurar uma palavra estrangeira, tá bom? Não é estrangeira que vocês vão procurar uma palavra que tem o Q e o Ui. Ok? Então, pesquisem lá, tá bom? Vocês voltem lá na página quarenta e três e veem qual é a palavrinha estrangeira que tem o Q com o Ui. Cá, né, gente? Bom, a dica foi dada, né? Vocês vão lá no quarto parágrafo, lá da notícia da página quarenta e três. Está lá a última palavra do quarto parágrafo. Acharam? Então, vamos juntos escrever lá no exercício quatro. Ok? Vamos lá. Então, eu quero uma palavra que tenha o K com o Ui, certo? Então, vou escrever a palavra aqui. Vê se vocês acharam essa mesma palavra. A palavra está com letra maiúscula, certo? Então, vocês também vão escrever aí com letra maiúscula. Essa aqui é a palavra estrangeira, ok? Todo mundo achou essa palavrinha no texto, na notícia? Sim ou não? Acharam? Muito bem. Então, essa palavrinha, ela está escrita lá no quarto parágrafo, na última palavra. Ok? Então, vamos lá, turminha. Então, a lição de casa ficou para vocês pesquisarem duas palavras com C, duas palavras com SI, tá bom? Então, já podem escrever na página para casa, tá bom? Duas palavras com C, duas palavras com Q, duas palavras com SI e duas palavras com Q, tá bom? Depois, tem o exercício 2, lembrando, vocês têm que ler e se atencar o enunciado. Procure neste livro. Então, ou seja, eu vou usar palavras do livro, tá bom? Palavras encontradas com C, C, Q, Q, ok? Ah, professora, são quantas palavras? Não está dizendo quantas palavras, tá bom? Mas, pelo menos duas de cada, tá ótimo, tá bom? Então, essa aqui é a lição de português. Agora, nós temos a nossa última aula de hoje, tá bom? Nossa última aula de hoje, turma, vai ser matemática, tá bom? Vamos colocar em matemática, na página 106. Nossa última aula de hoje, matemática, página 106. Tá bom? Coloquem a data de hoje, 3 do 8. E hoje vai iniciar o quê, turma? Hoje vai iniciar um novo capítulo do livro de matemática, certo? Então, eu vou aqui em matemática também, vou compartilhar com vocês. Enfim, consegui carregar, estamos na página do início do capítulo, certo? Então, nós já falamos sobre esses sólidos geométricos, né? Que não vamos mais trabalhar com círculo, quadrado, retângulo, né? Agora, nós vamos falar de paralelepípedo, de cubo, esfera, certo? Então, ó, as formas no dia a dia. Você conhece, né? Você conhece o nome das formas e a diferença dos sólidos geométricos que encontrou na imagem da abertura do capítulo? Vocês conhecem, porque vocês citaram, né? Os nomes, né? Então, vocês sabem identificar, sabem classificar. Aí, as diferenças entre os sólidos geométricos, aí que está, né? Vocês souberam identificar, beleza, né? Vocês citaram algumas formas. Agora, vocês sabem diferenciar os sólidos geométricos que encontrou na imagem da abertura do capítulo? Então, vocês têm que ser sinceros. Se vocês sabem, né? Porque é uma resposta pessoal. Se você sabe, você vai colocar que sim. Se você não sabe, você vai colocar que não, tá bom? Porque esse capítulo, ele vai ensinar. Só que tem crianças que já aprenderam isso nos anos anteriores, né? E tem crianças que não. Então, temos que respeitar aí, né? O aprendizado de cada um. Então, sejam sinceros. Coloquem aí, sim ou não. Resposta pessoal. Agora, sólidos geométricos. Podemos observar diversas formas nos elementos que compõem a natureza, né? Nos objetos criados pelo homem. Algumas lembram as figuras geométricas, né? Espaciais. Que estudamos em matemática e recebem o nome de sólidos geométricos. Observe o nome de algum sólido geométrico. Então, olha só. Aqui está o cone. Embaixo do cone, nós temos o cubo. Certo? Acompanhem aí no livro de vocês também. Depois do cubo, temos o quê? A imagem do paralelepípedo, né? Ou, podemos chamar ele de bloco retangular. Em seguida, nós temos o quê? O cilindro. E depois do cilindro, vem a esfera, ok? Aí, aqui, gente, ó. Os sólidos geométricos, né? Está aqui, numerado direitinho, ó. Tá bom? Eu não vou brincar com vocês agora, porque a internet não está legal. Tá bom? Então, ela vai começar a carregar e não vai... Não vai dar pra gente brincar desta vez. Olha só. Mão na massa. Nos brinquedos das páginas de abertura, você vai circular. Então, presta atenção, ó. Você vai circular de rosa. Algo que lembra a forma de um cone. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou colocar na imagem pra vocês e vou ditando a página que vocês têm que... A cor que vocês têm que circular, tá bom? Então, vamos lá. De rosa, o que lembra um cone? Então, aqui, ó. Cadê o cone? Será que é esse o cone? Será que é esse? Então, circulem aí o que lembra um cone. De rosa, tá bom? Agora, de azul, o que lembra um cilindro? Então, rosa, o cone. Azul, o cilindro. O que lembra um cilindro aí? Lembrando, quem esquecer, né? Ah, o que é um cilindro? É só você virar a página. Vai estar aqui as figuras pra você, né? Entender e identificar, tá bom? Então, vamos lá. Rosa, o que lembra um cone. Azul, o que lembra um cilindro, ok? Agora, nós vamos pegar a cor verde. A cor verde, o que lembra uma esfera? O que lembra uma esfera, você vai circular de verde. Depois, na cor vermelha, você vai circular o que lembra um cubo, tá bom? O que lembra um cubo aqui? Então, eu vou circular de vermelho. E por último, eu vou usar o lápis de cor amarelo e vou circular a forma que lembra, a imagem que lembra a forma de um paralelípedo, ok? Então, vamos lá. De rosa, o cone. De azul, o que lembra um cilindro. Verde, uma esfera. Vermelho, o que lembra um cubo. E de amarelo, o que lembra um paralelipípedo, ok, turma? Vou fazer a correção. Vocês vão verificar se vocês acertaram. Se vocês não acertaram, vocês apaguem e façam de novo, tá bom? Não deixem errados. Então, vamos lá. A primeira era para circular de rosa, né? O que lembra um cone. Então, o que lembra um cone? O chapéu de aniversário, não é? Então, vamos lá. O chapéu de aniversário, nós vamos circular de rosa. Quem acertou aí? Muito bem. Depois, vem a cor azul, o que lembra um cilindro. Então, o que lembra um cilindro? O tambor. Então, eu vou circular de azul, o tambor. Quem acertou aí o tambor? Que circulou de azul. Muito bem. Agora, de verde. O verde, o que lembra um cilindro? Hein? O que que lembra um cilindro? O que que lembra a esfera? A bola. Então, eu vou circular de verde. A bola. Que lembra uma esfera. Ok? Agora, de vermelho. Lembra um cubo. O que que lembra cubo aqui de vermelho? Os cubinhos de letras. Olha aqui, ó. Então, eu vou circular de vermelho. Os cubinhos de letras. Que lembram os cubos, né? Acertaram? Agora, por último, o que que lembra um paralelepípedo? Que eu vou ter que circular de amarelo. O que que é? É o baú de brinquedos. O baú de brinquedos, lembra um paralelepípedo. Ok? Todo mundo acertou? Quem não acertou, faça a correção direitinho, tá bom? Agora, nós vamos para outra atividade. Para a atividade da página 109. Na página 109, temos aqui algumas orientações também para circular. Então, olha só. Dentre os objetos a seguir, circule os que lembram um cone. Então, aqui. O que lembra um cone aqui nessas imagens, gente? Isso aqui lembra um cone? Não. Não lembra um cone. Não lembra. Não lembra. Não lembra. Esse aqui lembra um cone? Sim. Então, eu vou circular. Circulei aí o chapéuzinho de aniversário. Página 109. Essa embalagem, ela representa um cone? Não. E essa casquinha aqui, ela representa um cone? Sim. Então, eu vou circular também. Ok? E as outras imagens, elas não representam, elas não lembram o cone. Então... Tia, o seu ódio está fechado. Está aberto. Puxa. O exercício 3... A minha conexão que está fraca, turma. Então, exercício 3. Dentre os objetos a seguir, nós vamos circular o que lembra um cilindro. Então, vocês já sabem o que é um cilindro, né? Quem não lembra, verifica lá na página. Ok? Então, o que lembra um cilindro? Essa imagem aqui lembra um cilindro? Sim. Então, eu vou circular essa primeira embalagem, porque ela lembra um cilindro. Essa segunda imagem lembra um cilindro? Não. Opa! Essa não, gente. Eu estou na 3. Estava fazendo a 4. Não lembra o cilindro. Não lembra o cilindro. Não lembra. Não lembra. Não lembra. Não lembra. Esse aqui lembra um cilindro? Sim ou não? Então, sim. Então, circulem. Desculpa, gente. Eu estava no 4 já. A casquinha, não. A piscina, não. Esse aqui também, não. E esse último, lembra um cilindro? Sim, lembra. Então, vamos circular. Aqui no exercício 3 também, duas imagens a serem circuladas. Que é esse aqui e esse aqui. Ok? Agora, vamos para o exercício 4. Agora, sim. Agora, é o que lembra um paralelepípedo. Certo? O que que lembra um paralelepípedo aqui? Agora, eu vou dar um tempinho para vocês. Para vocês fazerem, tá bom? E o 5, vocês vão circular o que lembra a esfera, tá bom? Então, o 4 é o paralelepípedo. E o 5 é a esfera, tá bom? No exercício 4, eu vou pedir para uma criança fazer a correção junto comigo, tá bom? O que que lembra nessas imagens do 4? Um paralelepípedo, o Pinheiro. Quais imagens você circulou que lembra, na sua opinião, o paralelepípedo? É, o primeiro. O primeiro. Vocês concordam, turma? O primeiro. E o que mais? E o quinto. O quinto. Isso mesmo. O primeiro e quinto. Tá certo, turma? Vocês também fizeram a mesma coisa? O primeiro e o quinto. A primeira e a quinta imagem do exercício 4 lembram um paralelepípedo, sim ou não? Sim. Corretíssimo. Parabéns, Pinheiro. Agora, o exercício 5, o João Pedro vai fazer a correção com a gente. O que que lembra a esfera aqui, João Pedro? Vamos lá. Qual é a imagem que lembra a esfera aqui, João? A bola. A bola. Acertou. Todo mundo acertou? Tá bem fácil, né? Sim? Ótimo. Então, vamos lá. A página 110 e 111 vai ser de lição de casa. Tá bom, Tatuinha? Tia. Então, marquem aí. Lição de casa, páginas 110 e 111. Também é sobre os sólidos geométricos. Ok? Então, marquem aí. Para casa. Então, nós temos lição de casa de português e lição de casa de matemática. Tá bom? Por hoje é só. Tá bom? Hoje foi extenso, né? E outra coisa, eu tenho que pedir para vocês. Amanhã vai ter a apresentação que vocês vão ter que falar, né? Eu quero saber a experiência em família que vocês tiveram, que mais marcou a vida de vocês. Então, assim, vocês vão lá no caderno de vocês também. A comunição de casa. Vocês vão lá no caderno de vocês. Vocês vão dar uma lida em voz alta para ver se ficou legal. Tá bom? Porque amanhã, assim que iniciar a nossa aula, eu vou pedir para que cada um se apresente. Tá bom? Combinado? Então, gente, por hoje é só. Fiquem com Deus. Façam as lições. E ó, envia no class. Tá bom? Agora nós temos uma surpresa, né? Hoje é aniversário do nosso Cepinho. Né, Cepinho? Daniel, tá fazendo aniversário hoje? Uma surpresa para você, Cepinho. Olha só. Podem mostrar, turminha. Olha só. Não, eu vou precisar ficar aqui para fazer um desenho. Mais um pouquinho para trás, Arthur. Isso. Lara. Tá vendo as manifestações de carinho aí, Cepinho? Obrigada. Muitas felicidades, tá bom? Muito sucesso. Que Deus te preserve assim. Essa criança nota mil, tá bom? Ó, agora a turminha vai cantar parabéns para você. Até a tia Dani está aí, olha só. Eu vim. Tudo bem, Dani? Parabéns, viu? Saúde. Felicidades para você. Sucesso, que Deus continue te abençoando grandemente, tá bom? Um beijão, viu? Todo o meu carinho aí para você, tá? Obrigado. Beijo, amor. Vamos cantar parabéns, então, Pró? Vamos. Todo mundo, então, pode ativar aí o som e cantar o parabéns para você, Cepinho. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, 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 E aí